Mão esquerda, glú-glú, mão direita, glú-glú, abana e a cauda, glú-glú-glú Pé esquerdo, glú-glú, pé direito, glú-glú, abana e a cauda, glú-glú-glú Sinto o som a bater, os pés a mexer, será que posso um peru comer? Dia a dia são de graças, juntos a conviver, onde temos um peru pra comer? Temos tortas de abóbora, recheio, uai tão bom e todos os que eu amo bem por perto Mão esquerda, glú-glú, mão direita, glú-glú, abana e a cauda, glú-glú-glú Pé esquerdo, glú-glú, pé direito, glú-glú, abana e a cauda, glú-glú-glú Glú-glú de superu, glú-glú de superu, glú-glú-glú Glú-glú de superu, glú-glú de superu, glú-glú-glú Obrigado.